Vai, Caio, me solta daqui logo, meu, eu não tô brincando, hein É, mas é claro que não, moço, vou soltar nada, vai ficar, é de castigo Caramba, eu tô apertando esse botão aqui faz horas e ele só fica verde e vermelho, ele não abre Ele não vai abrir não, calma, olha, eu tenho uma condição pra você sair daí, meu amigo É, eu quero sair daqui, porque parece que eu tô numa segurança máxima aqui, olha o tamanho dessas correntes, velho É, mano, essa prisão aqui é muito, muito forte mesmo Mas calma que eu vou buscar um negocinho aqui, e se você concordar, aí quem sabe eu te solto Aqui, olha só, eu tenho essa porção aqui, se você aceitar tomar essa porção, você vai ser um cara livre Ah, tá, eu aceito, eu aceito, pode me dar essa porção, não tem problema nenhum Tá bom, pega aí, ó, toma Eita, caramba, mas peraí, eu não passo aqui, não é? Não, só a porção E o mais legal de tudo, quer dizer, o mais chato de tudo, é que eu não consigo quebrar nada aqui, ó Nem a porra aqui do lado de fora Mas se eu quiser aqui, eu consigo quebrar, mas você não, porque você tá no modo aventura aí dentro Ai, tá bom, mano, vou tomar essa porção Pera, Caio, é uma porção desconhecida que não tem efeito nenhum? Isso daí, moço, toma essa porção aí e você vai ser uma pessoa livre Ah, beleza, então, isso aí é mole, meu Show de bola, Caio, agora eu tô livre, né, véi? É, com certeza, mano, aqui, ó, como prometido, você tá livre, pode sair Ah, deixa eu ver Beleza, eu tô livre, véi, peraí O quê? O quê? O quê que houve comigo? Não aconteceu nada demais, véi Cara, eu virei um bebê Sim, você virou um bebê e não só isso, meu amigo Daqui a pouquinho vai começar a acontecer uns efeitos colaterais com você Ah, como assim efeito colateral, Caio, me tira disso Eu não quero mais, eu quero voltar pra prisão Bom, é sério você quer voltar pra prisão? Tá bom, vamos lá, então Vamos lá, vamos Não, não, não quero voltar, não Ah, tá Tá brincando, tá Bom, se você quiser voltar ao normal, você vai ter que encontrar alguns amigos meus que eu deixei espalhado aí pelo mapa Amigos? Ah, não, véi, não acredito Peraí, Caio, eu tô com um coração só Pois é, mano, eu te falei, cara, e eu acho que não é só isso, não Bom, mas eu não sei, né, depende de pessoa pra pessoa, esse tipo de poção Tá, então eu tenho que achar os seus amigos, e você não vai me dar coordenada, não, é? É claro que eu vou te dar coordenada Bom, na verdade, você precisa encontrar a vila mais próxima E vai ter alguns amigos meus lá pra te ajudar Galera, deixa eu correr aqui, que esse doido do Caio me transformou em bebê Eu não acredito nisso, véi Corre, porque depois você vai passar do meu desafio, hein Tá, fica tranquilo, eu vou achar os seus amigos Beleza Galera, parece que isso daqui foi até mais fácil Bom, então agora vamos colocar aqui no nosso modo criativo E começar a construir as coisas do Cass No caso, o desafio, né, que eu vou fazer pra ele Então eu vou deixar aqui minha casinha quietinha A gente vai fechar até essa porta aqui, né E agora vamos arrumar um lugarzinho pra começar a fazer o desafio pra ele Eu acho que esse lugarzinho aqui é um bom lugar pra fazer um desafio O que vocês acham? Então vamos lá, vamos limpar todo esse terreno aqui pra começar a construir Bom, galera, basicamente o que eu vou fazer vai ser o seguinte Eu vou criar três desafios No primeiro desafio vai ser o desafio de bebê No segundo desafio vai ser o desafio de adolescente E no último vai ser o desafio de adulto E bem, como o primeiro vai ser o desafio de bebê Eu vou criar aqui uma coisa bem legal Vou colocar aqui nesse comando de bloco Esse comando que vai mexer no tamanho de quem for passar por aqui A gente coloca aqui essa plaquinha E a pessoa que chegar aqui perto vai ficar pequenininha Eu só não coloquei aqui o comando correto Pronto, agora sim, olha só Quando eu passar por aqui vai ficar pequenininho Desce tamaninho aqui, galera E bom, é tão pequenininho que eu consigo até passar por dentro de um bloco só Olha aqui, como vocês podem ver ali só tem um bloquinho E como eu tô pequenininho eu consigo passar aqui por dentro E bem, eu vou criar um labirinto com isso, galera E eu posso deixar até destapado aqui Porque assim a gente vai conseguir ver o Kess passando pelo labirinto pequenininho Isso daqui vai ser muito legal, mano Então vamos voltar aqui agora ao nosso tamanho normal Pronto, agora sim E aí começar a construir aqui o nosso labirinto E a saída acho que pode ser talvez aqui E aqui já vou levar ele pro próximo desafio Galera, eu tô sentindo aqui que eu tô começando a ficar lerdo também Será que isso é parte dos efeitos colaterais que ele falou? Eu não consigo andar rápido, galera Olha só isso Ah, é claro, eu tô com lentidão 3, não acredito, mano Isso é muito forte pra mim Que sou apenas um bebê indefeso Mas quando eu sair daqui também Quando eu virar adulto de novo O KR vai ver só Mas agora chega de falar e vamos procurar a vila mais próxima Bom, galera, eu já cheguei aqui na vila E me parece que não tem ninguém de diferente aqui E a vila tava muito, muito longe Então eu acho que eu tô na vila errada Eu vou procurar mais um pouco Opa, peraí que parece que eu vi alguém diferente ali E tá até agachado Eu vou lá falar com ela Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, você é uma vovozinha Isso aí, eu sou uma vovozinha Mas que menininho bonitinho O que você tá fazendo aqui? E cadê os seus pais? Bom, então É que eu não sou um bebê de verdade Eu tô participando de um desafio Ah, você então é o KS? Isso, eu sou o KS Peraí, peraí Você conhece o KR? É, ele combinou comigo e me deu um pouco de dinheiro E falou que você viria aqui pra fazer o desafio É isso mesmo, então Ah, que sem vergonha Tá, mas olha só Eu só quero voltar a ser adulto, tá bom? Que quando eu voltar a ser adulto, o KS vai ver só Pra você voltar a ser adulto, você precisa tirar uma sonequinha Uma sonequinha? Mas peraí O que eu tô vendo aqui tá de dia E eu não consigo dormir de dia no Minecraft, né? Bom, mas você é uma criancinha Então você consegue sim Procure uma cama na vila E depois de dormir você vai crescer um pouquinho Ah, então tá bom vovozinha Eu vou já procurar uma cama Bom, aquela casa ali tem cara de que tem cama E sim, tem uma cama aqui Galera, então eu só preciso deitar Você só pode dormir na noite ou durante temporais Ah, eu descobri um jeito, galera Olha só, agora eu tô deitado É só esperar, então Bem, como vai ser um labirinto pequenininho Eu preciso fazer uns caminhos meio apertados aqui também, né? Então vamos começar a criar aqui agora Mais estruturas totalmente aleatórias E bom, galera Basicamente esse aqui tem sido o nosso labirinto Tá ficando meio confuso Mas acho que tá facinho de passar É bem, é só vir aqui sempre pela esquerda, ó E aqui não tem saída Eu vou ter que criar agora uma saída pra ele Eu meio que acho que pode ser nesse pedaço aqui assim E acho que eu vou tapar aqui assim nesse meio aqui, ó Quero atrasar ele um pouquinho, galera Quero deixar ele um pouquinho mais perdido nesse labirinto Então acho que eu vou fechar aqui na frente E beleza, nosso mini labirinto tá pronto, galera Vou mostrar pra vocês Olha só, o que vai passar por aqui Vai ficar pequenininho E vai ter que passar esse pedaço todinho assim, ó Sem ver muita coisa Ele não vai conseguir pular por cima do bloco E ele meio que não vai saber onde é que ele tá, né? Porque como ele é pequeno Esse labirinto fica enorme pra ele Olha só, aqui já não consegue ver Já tá fechado Bom, ele consegue pular se ele ficar assim nessa câmera, né? Ele consegue ver melhor Mas não tem problema que de qualquer forma ainda vai ficar muito difícil pra ele Vamos voltar aqui ao nosso tamanho normal E agora fazer a continuação do labirinto E bem, aqui é a saída Então aqui eu vou colocar um teleporte pra ele Pra gente ir pro nosso próximo desafio Bom, galera Depois de eu quero conseguir passar desse labirinto O finalzinho é bem aqui E aqui ele vai tá pequenininho E quando ele encostar nesse pedaço aqui Ele vai ser teletransportado pro próximo desafio Que vai ser esse daqui E logo, logo já vai voltar ao tamanho normal E bem, na verdade Eu não posso deixar ele tão grande assim, né? Porque ele vai ser como se fosse um adolescente Então eu vou deixar ele mais ou menos grande Não tanto assim Eu acho que nesse tamanho aqui ele vai ficar legal É um pouquinho maior do que o que ele tava E um pouquinho menor do que o tamanho normal E bem, aqui eu vou deixar pra ele, galera Um arco e flecha Porque vai ser o que ele vai precisar Pra conseguir passar desse desafio aqui Bom, então primeiro vamos começar tirando a lava de novo Pra gente conseguir fazer o nosso desafio E depois de passar um tempinho Eu acho que eu consegui ficar adolescente, mano E eu ganhei uma bota? É isso? E eu não tô mais com lentidão, galera Que legal! E essa bota aqui serve pra me dar velocidade, olha só Eu fiquei bem rápido com essa bota Mas funciona, tipo assim É só rapidinho, né? Tá, parece que ela gasta E eu vou guardar ela pro desafio do KR E vou em busca do próximo amigo do KR Porque eu tô quase virando adulto Mais um pouquinho eu chego lá Depois de andar um pouco Eu encontrei essa vila aqui do deserto Que é o lugar onde tem as casas diferentes Que o KR me falou Ele falou que uma dessas casas aqui Tem um professor E esse professor vai me ensinar algumas coisas Bom, isso aqui é uma casa normal Quer dizer, não tão normal do Minecraft Mas é normal Não tem ninguém E aqui é o ferreiro, né? Ah, não Mas o ferreiro também tá com o balde trancado Bom, galera Eu acho que essa aqui é a última casa diferente Que sobrou E não era? É pra falar a verdade É essa aqui Deixa eu ver Ah, é essa, é essa É... Oi, senhor professor Eu fiquei sabendo que você é um professor, né? E eu preciso voltar a ser adulto Ah, meu filho Você, então É o meu aluno que o KR mandou Não é mesmo? Isso aí, seu professor Então pode sentar ali Que eu vou te dar O seu material escolar É, mas eu só quero virar adulto Só, é só isso Então você vai precisar fazer Uma prova Ah, tá Seu professor Eu vou precisar fazer uma prova Não acredito Eu vou sentar nessa cadeirinha aqui, ó Tá, galera Agora realmente eu tô numa escola Eu sou um adolescente Que tô na escola É hora da chamada Da chamada? É, da chamada presencial Mas eu acho que só tem eu aqui, né? Não atrapalha a chamada, meu filho Vai ficar de castigo Ah, tá bom, professor Pode fazer a chamada Número 1 Cais Presente, professor E acabou a chamada Tá, Cais Agora que eu já fiz a chamada É... Você pode resolver esse problema? Ah, é... 4 mais 4? Isso Quanto que é 4 mais 4? Escreve naquele papel em branco ali Do lado do quadro É, nesse papelzinho aqui Tá, tá bom Então eu vou escrever 4 mais 4 É simples, galera 4 mais 4 é 8 Fiz até um 8 bonitinho aqui, ó Pra o professor não reclamar E prontinho, professor Ué, oxe Tá na minha mão Eu vou colocar aqui na parede, tá? É 8, professor Peraí, peraí Agora sim 4 mais 4 é igual a 8 Muito bem Agora faça o seguinte Desenhe a bandeira do Brasil Eita, tá Peraí Ai, meu Deus do céu Eu fiquei preso aqui debaixo do chão Tá, calma aí Eu vou desenhar a bandeira do Brasil Eu sei que a bandeira do Brasil é verde Então a gente coloca aqui a bandeirinha do Brasil Vamos lá Eu acho que eu vou passar, né, galera? Assim eu espero E agora a gente pinta aqui dentro Tá, beleza Bandeira do Brasil E agora amarelo E a gente vai fazendo dessa forma aqui Nossa, minha bandeira tá ficando muito bonita Que orgulho de mim E agora a gente pinta aqui dentro de novo Agora eu vou ter que botar um azulzinho aqui, né? E fazer uma bolinha Pinta aqui dentro Tá, uma bolinha bem torta Mas é uma bolinha Dá pra entender E agora a cor branca pra fazer a faixinha aqui Onde tá escrito Ordem e Progresso E agora algumas estrelinhas aqui Não vai dar pra colocar todas Mas eu acho que isso representa E a bandeira ficou muito boa E tá aqui, professor Essa é a bandeira do Brasil Com licença Nossa, Cássia Muito bem Agora por isso Você vai ficar um pouquinho mais velho Parabéns por completar o desafio Você acabou de ganhar o seu presente Uma nuvem de garrafa? É, isso vai te ajudar A concluir o desafio do KR Ah, tudo bem Mas peraí Eu ainda sou adolescente É porque você só ficou Dois dias mais velho Mas tenta completar o último desafio Vai que você consiga Calma, e pra que Que tem esse negocinho aqui que serve? Ah, você pode equipar ela Ah, então tá bom Equipei Ela virou um cinto, é isso? Isso mesmo Agora você pode dar dois pulos E se tiver um desafio de parkour Você consegue passar fácil, fácil Até a próxima, Cássia Você tirou 10 Aê, consegui tirar 10 velho Eu sou bom na escola mesmo, hein galera Mas eu ainda sou adolescente, pessoal E parece que eu solto o pum pelos pés É, não Isso são dois pulos Mas olha só Antes de eu encontrar a última pessoa E fazer o último desafio Deixa o like aí vai Não se esqueça do like não Você ajuda muito deixando o like Tá bom? E agora que você já deixou o like Vamos para o próximo desafio Bom, aqui vai ser basicamente um parkour Galera Só que eu vou colocar arco e flecha Pra ele conseguir ir pro próximo Pra passar uma parte do parkour Quando ele travar E bom, basicamente vai ser o seguinte Ele vai ter que começar a passar Por esses pedacinhos aqui Que não vai dar pra passar Porque ele vai estar pequeno, né? Bom, mas não tem problema Acho que eu vou deixar ele aqui O tamanho normal Ou melhor Eu vou aproximar aqui um pouquinho Esses bloquinhos E bom, depois dele passar desse parkour Aqui eu já vou colocar um objetivo Pra ele jogar com arco e flecha Que bem, eu tenho que colocar um alvo Em algum lugar específico E pra fazer onde é que tá Eu vou fazer ele olhar pra cima, galera Que vai ser onde vai estar o primeiro alvo E quando ele acertar A flecha naquele de lá de cima Ele vai parar bem aqui embaixo Então se ele quiser começar lá E já jogar a flecha ali em cima Ele pode, né? Só que ele precisa acertar Então vamos colocar o comando Daquele bloquinho aqui em cima Prontinho Agora ele acertou a flecha ali E pronto Ele vai ser teleportado pra esse pedaço E agora vamos continuar O nosso parkour E bom Aqui vai ser mais tranquilo, galera Se ele acertar aqui nesse alvo Ele vai voltar ao tamanho normal dele Esse daqui é bem simples Vamos jogar aqui Pra gente voltar ao nosso tamanho normal Prontinho Estamos grandinho de novo E vamos continuar fazendo O nosso super parkour É que eu acho que vai ser Bem difícil essa parte aqui Eu acho que vai ser a parte Mais difícil do nosso desafio E se eu conseguir voltar ao tamanho normal Ele vai conseguir subir nessa escadinha Pra continuar fazendo o parkour dele Então é só ele subir aqui Continuar e tal Aqui na frente A história é descer nesse pedaço aqui E se demora ele vai cair É claro E chegando aqui Ele vai agarrar de novo Então ele vai ter que olhar pra trás E olhar pra cima Porque ali vai estar o outro alvo Que eu acho que eu vou trazer ele Pra aqui pra frente agora Então prontinho Depois de o Cass acertar aquele alvo Ele vai vir pra esse pedaço aqui E agora vamos continuar Nosso parkour de novo E quando o Cass chegar aqui Vai ter o pior pesadelo dele Em um parkour Que eu sei que eu lhe dei Bastante parkour com escada Então foi o que eu coloquei Bastante nesse pedaço aqui galera Eu até criei um parkour Bem difícil aqui na frente Olha só Ele vai ter que baixar aqui no cantinho Pular nessa escada E subir Se ele quiser Passar essa parte aqui Que não tem como ir pulando Ele vai ter que vir no cantinho Passar a escada Ou cair na lava Então esse aqui é bem difícil Mas eu só coloquei dois né Pra ele não ficar com tanta raiva também Que isso vai ficar muito difícil De ele passar aqui E bom Quando ele chegar aqui galera Ele vai ter que encontrar Onde é que tá o próximo alvo E esse tá bem Mais bem Mais bem escondido mesmo Mas tá bem aqui na frente Olha só Olha ele aqui pra frente E pronto Ele tá ali ó Escondidaço E ele vai ter que arrumar Um jeito de acertar a flecha ali ó E quando ele acertar Aí sim ele conseguiu Passar do nosso desafio de parkour E esse daqui é o último E aqui eu vou colocar A comanda de bloco Pra teletransportar ele Pro último desafio E aqui nós vamos construir O último desafio dele galera Bom basicamente vai ser o seguinte Aqui eu vou criar uma fazendinha E o Cesar vai ter que trabalhar Já que ele é um adulto né Então ele tem que arrumar Vai ter que trabalhar Se ele quiser arrumar dinheiro E logo depois dele arrumar dinheiro Aqui na frente Eu vou colocar um cara Pra ele lutar E pra isso ele vai precisar De muito dinheiro Pra comprar os itens Pra ficar forte né Claro E bom basicamente Aqui que vai ser a parte Da nossa plantação Eu coloquei esse villager aqui Como lojinha Porque ele vai vender Bastante coisa Pra poder plantar E aí o Cesar vai ter que comprar Aqui com o villager E começar plantações E depois escolher Se quiser dinheiro E aí com dinheiro Ele vai conseguir comprar o item Pra ficar mais forte E beleza galera Esse pedacinho aqui Basicamente tá pronto Aqui não tem muito o que inventar É só essa lojinha aqui mesmo Esse botãozinho aqui vai fazer o que? Vai aumentar o random tick speed O que que é isso? É um comando que faz As plantações crescerem mais rápido Ou seja Assim que o Cesar começar A plantar as coisas As sementes que ele colocar aqui Vão crescer infinitamente É bem mais rápido também né É claro Então o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comprar aqui Batata Semente de trigo Beterraba Plantar E depois colher Pra poder vender Por essas coisas aqui Ele até pode comprar aqui E depois vender Mas se fizer isso Ele vai perder Ele não pode Tipo comprar aqui ó Por exemplo Vamos comprar aqui 10 batatas E vir aqui E pegar por 10 dinheiros Se ele fizer isso Ele vai automaticamente Perder o desafio E vai ter que começar tudo de novo Eu vou ficar observando ele né galera É claro E bem O objetivo final vai ser o seguinte Depois que ele conseguir Bastante dinheiro Ele vai ter aqui 64 diamantes 64 netheritas E também vai ter Essa super espada Que vai deixar ele muito mais forte Que ele vai precisar Pra derrotar o monstro Que eu vou colocar ali na frente E o monstro que o Cesar vai enfrentar Vai ser a Alex gigante Então depois que ele conseguir Ficar forte aqui na lojinha Desse carinha aqui Ele vai ter que ir lá pra frente Pra enfrentar a Alex E se ele conseguir derrotar ela O desafio dele acabou E ele conseguiu passar De todos os objetivos E ele vai tá rico Vai ter voltado ao tamanho normal E vai ser livre Do nosso desafio E aqui está galera E aqui está galera O navio Esse navio aqui É um navio diferente Porque ele fica nos ares E eu acho que deve ter alguém ali Pra eu conversar Com licença Alguém aí? Ora ora marujo Chegou a tempo Ha 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 Ah oi seu pirata O senhor é um pirata né É eu sou um velho pirata Porém muito experiente No campo de batalha Ah que ótimo É eu queria virar adulto de novo Você já deve conhecer né O KR e tal Me mandou aqui E blá 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 Ah mas é claro Ha 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 Bom Mas eu preciso de um favor seu Ah já era de se esperar É só falar Preciso que você limpe O meu navio das TNTs Porque os meus inimigos Colocaram aqui E querem explodir o meu navio Ah é Tá bom É só limpar É só tirar Isso aí Ha 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 Tá bom Seu pirata Deixa eu tirar então É tem uma Duas Três Quatro Beleza Eu vou deixar cair lá embaixo Porque é muito difícil De pegar essas aqui Sete Será que tem mais alguma galera Eu vou tentar subir ali Pra ver se tem mais alguma Ih me parece que não tem não hein Prontinho não é Isso aí Eu consegui quatro dinamites Bom Tudo certo Só que agora eu preciso de uma Ah Eu não acabei esquecendo O que que eu preciso Ai 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 Tá me lembrei Eu preciso de comida Aqui no meu baú Só tem dois pães Como você pode ver Ah é verdade Só tem dois pães Seu pirata Me traga um pouco de comida E coloca essas TNTs no meu baú E eu te transformo em adulto de novo E te dou um presente Ah beleza Então tá aqui TNT E fica aí Eu já volto Aí galera Parece que finalmente Eu vou voltar a ser adulto E ainda vou ganhar um presente Bom Pelo visto galera Aqui tem tomate Esse Minecraft aqui é muito diferente Então isso aqui já é uma comida né Aliás Tomate é gostoso Você gosta de tomate Comenta aí se você gosta Se ou não Tô pensando galera Ali também tem uma vila Então pra já Acabar com a missão de vez Eu vou lá naquela vila E vou pegar a comida também Bom Só não sei se tem comida Na vila do deserto né Mas eu vou ver Mas é claro que tem galera Não é pouca comida não hein Deixa eu vir pra cá E eu vou pegar a comida agora É Com licença Senhores villagers Daqui a pouquinho Eu coloco tudo no lugar Agora é só fazer aqui Os pãezinhos do seu pirata E eu acho que isso é o suficiente É muita comida galera E está aqui seu pirata Haha Muito obrigado Agora sim 35 pães e 16 tomates Eu não gosto muito de tomate Mas é bom pra saúde É verdade viu seu pirata E agora fica paradinho E toma essa Eita mano O que que houve aqui Pera aí Ah não acredito Eu virei um adulto empresário aí Com uma maleta Como assim mano E eu descobri que essa maleta Dá pra abrir galera Deixa eu colocar aqui Senha 1, 2, 3, 4 Eu não sei a senha dessa maleta É claro que não Isso faz parte do desafio O KR sabe a senha E aí tem o seu presente Ah valeu Só que essa maleta É do KR Tá escrito ali ó Proprietário KR Gamer E ela tem a fiação 10 Nossa ela é muito forte Tá então agora eu acho Que eu já posso procurar o KR Pra abrir essa maleta Porque o prêmio é meu né Você vai gostar desse prêmio Tá bom senhor pirata Muito obrigado viu Agora deixa eu ir embora daqui Que eu tô ficando com um pouco de medo desse pirata Tá galera Então eu tenho uma bota de corrida É um frasco vazio Que eu não preciso mais disso Uma garrafa de nuvem Que eu solto o pum pelos pés E eu dou dois pulos né E ainda ganhei uma maleta Com a fiação E dentro dela ainda tem um prêmio Eu vou lá pra ver E descobrir Qual é a senha Porque eu preciso desse prêmio né Já que eu passei por isso tudo Eu mereço Cheguei KR Sou adulto de novo E ainda empresário Olha só É eu tô vendo isso moço Pelo jeito você conseguiu bastante coisa Olha uma maleta Que que é isso Um vidrinho Isso aqui é um negócio Que eu solto pum pelos pés Olha Muito bom moço Pelo jeito você conseguiu voltar O seu tamanho é normal Consegui Falei com as vovozinhas Tudo que tava lá no caminho Que você deixou lá pra falar comigo Então tá beleza Venha comigo que agora Você vai participar do meu desafio Muito bem Chegamos Fica à vontade Pode começar a passar quando quiser Ah beleza Calma aí Isso aqui é um labirinto? É sim Mais ou menos Ah mas é fácil É só eu passar pra cá Que que aconteceu comigo Eu fiquei pequeno Você voltou a ser pequenininho É mas não tem problema não Que eu acho que eu consigo vir aqui E se eu usar a minha botinha Eu corro muito rapidão Olha só isso Olha boa mano Essa botinha te dá velocidade de movimento Por 2 segundos 2 segundos no máximo É mas tá bom Esse labirinto não é muito grande não Acho que 2 segundos de velocidade de movimento A gente ajuda demais Eu tô conseguindo passar tudo aqui Só falta acho que mais uma parte É pra cá É pra cá Eu vi Rapaz Muito bom moço Dá pra ver né Você consegue ver por cima E ali tem um bloquinho É isso E eu tenho que entrar debaixo desse bloquinho Boa Eu cresci mano É mais ou menos né Você tá grande Mas não tão grande assim Como assim Eu tô do seu tamanho Não tá não Olha aqui Tu tá maior do que eu Não acredito Tá e parece que aqui tem um monte de flecha E aqui tem um arco Isso você vai precisar moço Você tá com a pontaria em dia Eu tô com a pontaria em dia Então tá beleza Pode começar a passar do parkour E sei lá Prestar atenção no ambiente que você está Tá E se eu jogar uma flecha ali Eu já posso? Pode Se você conseguir pode Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou conseguir Eu vou conseguir Calma aí Que eu sou ruim de mira Mas eu vou Eu consegui Era isso Muito bom Você conseguiu Venci o desafio Não você só foi pra uma outra parte Tá então eu vou jogar aqui E eu venço o desafio agora É mais ou menos Não acontece nada Acontece sim Calma aí Que eu acho que tá falhando Calma aí Vou consertar Pronto Tenta de novo Fale a técnica né Fale a técnica Toma aí Pera eu tô levitando Ai socorro 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 Calma cara Você só voltou o tamanho normal Agora assim você tá grande Ah tá Eu achei que eu tava levitando Que susto velho E agora Tem um ali Eu vou pular os parkour Cara Sinto muito Mas eu odeio parkour Tá vai lá moço Se você conseguir Aqui Pode falar que eu sou bom Tá com a mira em dia moço Vai lá Manda ver meu amigo Você tá indo super bem E agora Onde tem mais outro Vou acertar esse vermelho aqui ó Ai mas eu não sou um ovo não cara Tá calma aí Agora eu vou ter que passar o parkour né Ai cara Agora você vai ter que passar É o mais difícil de todos Calma aí É de escada É o parkour de escada Aí pula aqui Consegui cara Consegui Nossa mano De primeira Parabéns Aqui Ah socorro Consegui Quase caiu mano Muito bom E aqui tem uma seta pra lá Mas não tem bloco falso aqui Não tem nada Como é que eu vou fazer Ué se tem uma seta marcando pra lá E não tem bloco falso Significa que tem o que pra lá Significa que não tem nada É só uma seta Eu vou te dar uma dica Olha as outras setas Tá outras setas Ah Significa Não sei Mano Meu Deus não é possível Calma Parece que tem um bloquinho ali Ah Achei mano Ali ó Boa Cheguei 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 Ai tem um vilão aqui Taca ele Taca ele Não vai Meu Deus tá escrito ele em loja Ah é que eu tô com medo cara Você já fez um monte de negócio comigo aqui Começar Posso começar? É se fosse você olhar Eu vou vilajar primeiro Ah tá Então eu vou ver o vilajar aqui Ué eu tenho que ganhar dinheiro? Você agora vai ter que trabalhar meu amigo Ah não acredito Tá eu sou um adulto já né Então eu vou ter que trabalhar Então eu tenho aqui batata Eu tenho aqui cenoura Eu tenho Ai peraí que buga tá Semente Deixa eu jogar aqui que eu vou pegar É difícil de pegar né É e agora é só vender pra ele Eu já tenho aqui ó Não você não pode fazer isso meu amigo Se você pegar o que ele tá vendendo E vender pra ele Você perde Ah eu sou desonesto né Se eu fizer isso tá Então tá bom Peraí só Você não vai apertar o botãozinho de começar não? Ah mas é claro É isso que eu ia fazer Ah e outra coisa que eu esqueci de explicar Aqui no villager tem o último item Que é totalmente desconhecido E você precisa comprar ele ou não Aí fica a seu critério Um livro? É é um livro Eu não falei pra galera porque eu queria fazer surpresa É tá bom tá bom Vou começar a plantar as coisas aqui Bom e aqui está a minha plantação E vamos começar a plantar né Vai lá moço Começa a plantar Faça a plantação E depois faça bastante dinheiro O negócio cresce mó rápido o KR Pois é moço É isso daí que aquele botãozinho ele faz Se você começar Se você apertar o botão de começar Você demorou uma eternidade Ah entendi Então tá bom E uma dica Você percebeu que alguns Alguns legumes e algumas frutas São mais caras do que os outros? Ih não percebi não Calma aí Meu Deus do céu Vai lá Se você analisar Como você é um adulto Você tem que analisar o comércio Melancia da AI mano Nossa melancia cara Tá doido Parece a vida real Tá certo Vou plantar a melancia Que eu não sou bobo nem nada Melancia você não precisa ficar plantando toda hora Ela cresce sozinha Melancia é o que mais vale Mas eu não sei fazer semente de melancia Ah sei sim É só craftar a melancia Mas a melancia é difícil Não pode colocar assim Tem que deixar um espaço Pra cada lado Porque senão ela não cresce né Senão não tá pro lado do outro Mas olha só Quanta melancia que eu tenho aqui Cara eu acho que a melancia Ela pega mais rápido que o machado Eu não tenho machado Ah então tá beleza Pô eu tenho aqui 47 melancias E a minha plantação tá crescendo Mas eu fiquei curioso de um negócio K.R. O que meu amigo? Eu vou vender essa melancia aqui E vou comprar esse livro doido Compre aí mano Fica a vontade Então aqui eu já tenho dinheiro E comprei o livro Olá E agora deixa eu ver esse livro aqui Senha da maleta 1, 2, 2, 1 Eita mano É a senha da maleta Beleza Que senha fácil 1, 2, 2, 1 E Tem um monte de dinheiro aqui velho Eu não vou precisar mais trabalhar agora Não preciso mais trabalhar Parece que você fez um bom investimento Comprando o livro Tá vendo Eu acho que eu vou dar uma maletada Na sua cabeça agora Pra fazer eu passar por isso tudo Ai calma Não vai nada Calma que eu não acabei de dar o menino Olha só quem tá te olhando daqui ó Quem tá me olhando daqui Você Olha lá Não olha pra lá ó Eita mas não tá me olhando Alex gigante Alex gigante Você vai ter que derrotar ela Tá não tem problema não Vou fazer aqui as minhas coisas de diamante É você teria uma mesa de trabalho pra me prestar aí Tem tem Tá aqui ó Agora sim Mano Mas eu acho que eu já tô preparado pra enfrentar ela já Vou ser bem sincero pra você Ah que você quiser também Tem aqui ó Ih não vai querer fazer as coisas não Então tá beleza Não vou fazer uma aqui Vou fazer uma aqui Já que eu tô com bastante dinheiro Vou pegar aqui Já vou ir fazendo as coisas aqui ó Fica mais protegido né Já que já tem dinheiro bastante sobrando Olha isso eu ricão galera Agora eu vou dar uma maletada na cabeça da Alex gigante Lá pera aí Vem cá senhorita Alex Tá achando que você é quem é Alex gigante Eu tenho uma maleta aqui Que é muito forte Toma essa Que maleta poderosa é essa meu amigo O pirata me deu essa maleta ó Toma ali E já era Conseguiu o desafio né Parabéns moço Você passou pelo último objetivo Era só esse Era só isso Você passou por todos Agora você tá livre Pode seguir firme e forte com o seu dinheiro Agora eu vou lá fazer uma prisão pra eu te prender Bom galera Quem gostou deixa o like e se inscreve aí E aí E aí